Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha linda, tudo bem com vocês? Última semana de aula, galerinha. Vocês acreditam? Passou assim, primeiro ano concluído com sucesso. Ai, logo mais as férias, chegando, Natal com a família, se divertir, andar de bicicleta com muita proteção, assim como a gente aprendeu na aula de ciência, pra usar o capacete, a cotoveleira, a joelheira. Então, hoje, a professora vai fazer uma pesquisa, na verdade, com vocês, dos jogos de matemática que nós fizemos, quais foram os seus, porque a família também brincou junto, não é verdade? Então, na página 38... Então, aqui na página 38... Você, junto com a sua família, vai perguntar, vai conversar entre vocês, quais foram os jogos? Deixa eu aumentar aqui o meu rostinho. Agora sim. Qual dos jogos que tivemos que você mais gostou? Ou vocês mais gostaram? Aí você vai fazer uma pesquisa. Ai, mamãe, qual o jogo ela mais gostou? E o papai? Ai, eu, qual o meu jogo preferido? Então, aqui nós temos três jogos. Um que foi na página 4 e 5, o Salto Mágico, lembra? Também temos o jogo Quanto Para Cada Um, lá da página 25. Se esqueceu, volta lá que você vai relembrar do jogo. E agora, na semana passada, a gente brincou de Paroímpa. Tá na página 32. Então, eu quero saber de você qual foi o seu jogo da sua filha, da sua família. Qual foi o jogo favorito? E aí você vai desenhar aqui quantas pessoas gostaram do jogo Salto Mágico, quantos gostaram do Quanto Para Cada Um, ou do Para ou Ímpar. Então, você vai fazer uma anotação, tá bom? Depois, você vai montar um gráfico. Então, aqui de um lado você faz um pequeno gráfico. Não pode fazer um gráfico de barras? Horizontal ou vertical? Colocar? Pode. Vai ser um gráfico bem simples, não é verdade? E depois que você montar esse gráfico, você vai responder o que se pega aqui, ó. Seguindo. Qual foi o jogo preferido da sua família? Porque a gente faria na escola. Mas como a gente tá fazendo em casa, então é da sua família, tá bom? Foi o Salto Mágico? Quanto Para Cada Um? Ou Para ou Ímpar? Só vai assinalar qual foi o jogo preferido. E aqui na última linha? Quantos votos recebeu o jogo mais votado? Ah, muito fácil, não é verdade? Então, é só. Quero que você me fale qual foi o jogo favorito, tá bom? Monta esse gráfico. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Um beijo, turminha. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.